Oi, tudo jóia? Sou o Pão André Silva, tudo bem com você? Onde você estiver, receba boas energias e desejo que tudo esteja perfeito, tá? Vem fazer uma consulta conosco, o número tá aí, 5532-99184812, nosso WhatsApp. Consulta parcelada no cartão especial, você faz de onde você tiver horários flexíveis. E é na consulta que a gente entende o que tá acontecendo, tem orientações espirituais. Apesar de ritual, tem rituais bons, tá bom? Mas você faz se você quiser, você decide o que você quiser, livre-habito de um total. Solene, tá bom? Vamos à questão das perguntas. Pensa em uma pergunta, porque você vai escolher a carta. Vamos ver o que tem de orientações pra você nesse momento. Vamos lá, pensa a sua pergunta, vamos lá. Pensa a sua pergunta, vamos lá, pensa a sua pergunta. Relaxa e pensa, vamos lá, vamos fazer os cortes. Primeiro, segundo, terceiro montinho, né? Um, dois, três. Escolha a sua carta, vamos. Me escolheu essa carta, é realmente a presença masculina, se você é mulher. Tem a presença de uma pessoa te observando muito, é uma presença bem, assim, dominadora, tá? Um relacionamento, prece a iniciar. Parte de saúde, parte financeira. Tem notícias boas chegando. Quem escolheu a segunda, é, tem rivalidade pegando, tem rival na área. Possibilidade de problemas sérios, tá legal? Tome muito cuidado. Saúde não tá muito bem, tome cuidado. Parte financeira, eu diria que você vai tomar um golpe, tá? Escolheu essa carta. Sorte, muita sorte no seu relacionamento. A pessoa pensando muito em você. Parte financeira em ascensão, você vai ganhar um dinheiro aí. Tem alguma coisa bem definida. E a saúde bem tranquila. Vamos continuar. Então, gostou? Refletiu? Trabalho dentro de vocês as respostas, desejo onde você estiver que as coisas estejam bem. E acima de tudo, vem fazer consulta conosco, número é 655-3299-1848102. Seja boas lembranças da vida das pessoas e não cicatrizes. É um mantra fantástico, profundo, poético. Mas que remete a uma essência muito boa. Te aguardo. Se inscreva no canal, tá? Se tiver dúvida, deixa na seção de comentários, legal. Boas energias sempre. Axé.